entre a competência do júri e a de outro órgão de jurisdição. Entendeu? Se há um de jurisdição, é um órgão político. Então, o que eu quero dizer, doutor Jair, é que dificilmente nós, dentro do meu caso, judiosos do direito, vamos encontrar um tema que não se envolva na problemática da controvérsia. Não tem um. Existe um tema. É verdade. Desculpe. Só que eu não quero falar mais, não. É só uma coisinha errada. É que eu acho que essa relação do Código de Código Nacional, não bastasse ser o fato de que é uma lei subalterna à Constituição e anterior à Constituição, eles têm que ser interpretados à luz da Constituição e não o contrário. Eu não posso reduzir o texto constitucional porque vem um legislador aí infraconstitucional e diz júri e outro órgão, aí dizer que isso significa que ele seja órgão. Eu tenho que interpretar a lei inferior a partir da Constituição Federal. É ela que tem que subsumir a Constituição e não o contrário. Então, me perdoe, mas utilizar o texto do Código de Código Nacional para ampliar o texto da Constituição, eu não posso. Eu me causo estranho. Eu respeito profundamente a sua opinião até porque você é um dos autores seguidos. Agora, eu me permito a mim entender que não seja constitucional ou não, eu não vejo nenhum tema que não comporte controvérsia, não vejo nenhum tema jurídico que não cabe em discussão. Nunca vi. Todos os cabelos. Então, se é assim, você vai ter uma corrente que tem de uma forma, você vai ter uma corrente que tem de olho em você, de acordo com a sua aptidão, de acordo com a sua sensibilidade, você tenderá para esse daquele lado. Então, não há aquela coisa de dizer, bom, o Lano disse, Magista disse, não. Então, eu vou entender de uma forma. Há quem entenda que o júri, a sua altura, a quem diga que o júri é uma estressêndia. Vem um homem do porto de Nelson Gria, quem sou eu para confrontar com o Nelson Gria, que disse que na época dele não tem mais sentido o júri, não se compreende que se deixe a cargo de pessoas leigas julgadas. Aí ele disse, ah, quem falou da sua opinião, rapaz? Ah, foi meu São Gria que deu a sua opinião. Não foi de um bobo. Muito bem, espera aí. Ou seja, não há pessoas de quem se espera que fale tolice, que fale bobagem. Pode até falar. Pode até falar. Pronto, eu acho que nem. Eu vou dizer, na minha aula, que ele não está com nada. Pronto. Entenda, pronto. Figueirico Marques. Figueirico Marques. Figueirico Marques. Figueirico Marques. Figueirico Marques. Ferrenho. Ferrenho adversário do túnel. Figueirico Marques. Aí eu fui descobrir uma vez por que, talvez. Eu fui às campofrenças, a primeira vez, em 70, e um dos palestrantes era Figueirico Marques. Figueirico Marques falaram que era uma desgraça para mim. Rapaz, quem dizia, quem podia imaginar que Figueirico Marques tivesse uma dificuldade tão grande expressão como eu estive lá. Então, ele não pode passar do júri. Ele não pode. Ele não pode falar de um congresso que é só com eu. Porque eu não pode. Não pode passar do júri. Está difícil. O cara sabe. Não vai passar aquela banca, não quer saber se é uma conversa com essa essa. Entendeu? Entendeu? Então, será, meu Deus, que vai por isso? Pois é. Já Roberto Lira, situando-se no mesmo patamar, já Evandro Linde e Silva e tantos outros gigantes de hoje, Entendem que o Júri é, para mim, pessoalmente, não vejo outra maneira que se aproxime mais da justiça humana do que o Júri. Mas, então, a moça foi, mas com detalhes, dizia eu, que o Ministério Público, através do senhor Eduardo, interpôs o recurso. E o tribunal mandou a mulher a novo julgamento. E, nesse segundo julgamento, eu dizia, quando fizeram feito por mim mesmo, que eu apliquei, que eu me dediquei quase que exclusivamente a tentar convencer o Júri sobre a minha óbica, sobre a minha opinião, sobre o meu próprio magistério. E que, uma das razões pelas quais o Júri, o tribunal, o legislador, colocou uma aplausa, colocou uma modificação da Ordem, é um caso como esse, onde o Júri vai julgar com a consciência dele, e não vai chocar a opinião pública. Não vai, porque a moça, eu confiei, porque ela foi julgada nesse segundo julgamento, já se passaram 23 anos, não pode haver nada que macule mais a justiça, e criei mais uma aura de descrédito em torno da justiça, porque é um julgamento total que a mente se realizava. 23 anos depois, no direito espanhol, tem regalias legais por conta do próprio tempo. Eu mostrei ao Júri que, àquela altura, não tinha sentido mais se colher naquela mulher. A finalidade da pena, na sua essência, do que de respeito, por exemplo, à prevenção, não tinha mais sentido, ela tem 23 anos que se passava. O sofrimento dela foi muito grande, porque ela perdeu o marido em seguida, o estado emocional dela, devo dizer a vocês, que eu li para o julgamento, eu levei essa coisa sobre o ciúme para o jurado, entendeu? E vem que, até com a circunstância, uma vida dela, trágica, e que, àquela altura, não se fazia mais justiça a ninguém, a nada. Aí, o São José da Costa Rica está lá, um capítulo destinado a entender, o sujeito tem o direito de ser julgado em tempo razoável, para que tenha contemporaneidade entre o cometimento do fato e a cobrança que o estado faz, ou o pagamento ao estado. Mas essa dívida, ela está muito afanada. O fato é que, dizem que é muito tarde de tarde, o que não absorveu a mulher. Pois, gente, agora eu vou falar rapidinho, do coração de Maria. Fingiu de tarde, fingiu de tarde, onde, no interior, aquele grupo se reúne, venciam. E chega um bebão, eu tenho muito respeito com bebão, chega um bebão, tomando cachaça, a cachaça é filha única da desgraça com Satanás, neta de Lucifer, esposa de Ferra Brás, sobrinha do Cão Cotó, irmã do Caifás. Quer dizer, um pai denso dele. Como é que pode anunciar a cachaça realmente uma mulher? Então, é essa? Muito bem. Então, um bebão. Um bebão. Chega para o mundo do cu, falando, na cara, você deixa dormir com sua mulher hoje? Mas o que? Mas quem que diz a sereta? É, mas deixa dormir com sua mulher hoje? Olha, a coisa aqui está prestando. Eu já vou embora. Aqui está a mulher. Pega o cavalo dele. Mas isso não é rigorosamente verdadeiro, não é isso? Pega o cavalo, a montaria dele. Ele fica perto da casa dele. Quando ele está, se chamar de ar, o animal, olha o bebão, até a resposta. Eu estou, rapaz. Qual é a resposta, rapaz? O que é a resposta? Mas, lá para o mesmo... Ô, rapaz. Mas eu pergunte. Minha mulher, se ela lhe deu alguma trela, não tem segura de ver uma trela? Minha mulher deu alguma trela? Eu disse, não, rapaz. Mas eu queria mulher para mim e para você. Quer dizer, o sujeito entra em casa, sabe a espigarra de socar? Bota prego, parafuso, forca, diabo. A mulher dele fala, ô, filhão, onde você vai com a arma? Comente onde você vai com a espigar na hora dessa. Ele diz, eu vou matar um cachorro aqui na porta. Ô, rapaz, vai ver que é o cachorro do vizinho. A porta chega lá e a ponta, a dor de soco, ó, o vôo, o que é que é que é que é o homem. Claro.